Hoje é dia de festa e eu quero juntar Minha voz aos milhares no estádio a cantar Ninguém pode parar essa onda danada É o Benfica que mora no meu coração No meu sangue vermelho de glória e paixão Deixa a águia voar que a gente vai vencer A águia chegou e agora vai arrasar A vitória é nossa e todo mundo vai vibrar A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega Benfica, vai e pega A bola vai rolar Benfica, vai e ganhar Esse clima de festa não vai acabar Sem mais uma vitória pra comemorar É ser bem glorioso, é o meu campeão É o Benfica que mora no meu coração No meu sangue vermelho de glória e paixão Deixa a águia voar que a gente vai vencer A águia chegou e agora vai arrasar A águia chegou e agora vai arrasar A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega Benfica, vai e pega A bola vai rolar A bola vai rolar Benfica, vai e ganha A águia chegou e agora vai arrasar A águia chegou e agora vai arrasar A vitória é nossa e todo mundo vai vibrar A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega A bola vai rolar Benfica, vai e ganha Hoje é dia de festa e eu quero juntar Minha voz aos milhares no estádio a cantar Ninguém pode parar essa onda danada É o Benfica que mora no meu coração No meu sangue vermelho de glória e paixão Deixa a águia voar que a gente vai vencer A águia chegou e agora vai arrasar A vitória é nossa e todo mundo vai vibrar A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega Benfica, vai e pega A bola vai rolar Benfica, vai e ganhar Esse clima de festa não vai acabar Sem mais uma vitória pra comemorar É ser bem glorioso, é o meu campeão É o Benfica que mora no meu coração No meu sangue vermelho de glória e paixão Deixa a águia voar que a gente vai vencer A águia chegou e agora vai arrasar A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega Benfica, vai e pega A bola vai rolar Benfica, vai e pega A águia chegou e agora vai arrasar Vitória, Benfica, Benfica, todo mundo vai cantar Benfica, vai e pega Benfica, vai e pega A bola vai rolar Benfica, vai e ganhar Benfica, Benfica, vai e pega Benfica, Benfica, Benfica